Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e vou acompanhando o canal MariMari Vídeos. Hoje eu tô aqui na Doce porque eu quero tentar fazer algumas troquinhas junto com vocês. Eu tenho uns patches bem antigos, eu quero muito trocar hoje, então bora ver o que a gente vai conseguir por eles. Bom pessoal, vou começar aqui então com um lobinho neon, tá bom? Que o lobo, pra quem não sabe, é o patch incomum do ovo de Natal, né, de 2019, gente. Então tipo, ele é bem antigo, né, e deve ser um patchzinho incomum, ele tem um valor legalzinho. Então bora ver as ofertinhas por ele. Começando aqui então, fazendo uma ofertinha pelo meu lobinho neonfr, bora esperar então eu ver a oferta por ele aqui então. A pessoa escrevendo o chat já falou oi, no caso, então bora ver o que ela vai colocar. Vou colocar esse amorzinho aqui de oi mesmo, que eu acho que já tá bom, já consegue entender, né. E aqui não, colocou pra mim um cavalo alado, sem poção. Ele é um patch robust, até que ele é caro, né, e ele não saiu do jogo, pelo que eu me lembre. Tá bom, gente, bora ver aqui quem vai tá por. Colocando esse painel do palácio real. Ela não precisa sair, sinceramente, não sei se ele já saiu ou não, mas é isso, gente. É um patchzinho legalzinho também, que eu sei que tem um valorzinho até que legal. Ele é um patch meio exótico, eu diria. Também nós temos aqui, então, mais um louco adeus ultra raro, que é aqui do ovo que tá no momento, né, gente. No caso, o ovo do jardim. É um louco também desse veículo ali também, gente, que não tem muito valor, né, eu diria. É uma ofertinha, né, gente, eu não vou trocar não, porque pra mim não vale a minha primeira oferta. Mas então bora continuar aqui. Pessoal, mais alguém aqui, então, vai pedir droga pra mim, que é dar uma ofertinha pelo meu lobinho. Bora por ele aqui, então, só com pra mim um cachorrinho mega neon UFR. Bom, mesmo sendo mega neon, eu acho que lobo neon vale mais, né, pois o cachorro tá sempre no jogo e muitas pessoas já tem um cachorrinho mega. Então não, gente, não vale. Mas então bora continuar. Pessoal, mais alguém aqui, então, que é dar uma ofertinha pelo meu lobinho. Bora pôr ele aqui na trade e ver a ofertinha. Mas eu vou comprar pra mim aqui, então, uma Kitsune Glacial UFR. Bom, essa Kitsune Glacial era um patch de Robux do último Natal, né. Olha, sinceramente, tô um pouquinho em dúvida sobre o valor dela atualmente. Faz tempo que eu não troco essa Kitsune Glacial, mas eu acho que é uma ofertinha boa, assim, porque pelo menos a vez que eu troquei, eu achei um bom valor e tal. Então vai, gente, eu acho que vale sim, gente. Eu acho que eu vou trocar até, não sei muito bem se eu vou trocar ou não. Ah, eu acho que eu vou aceitar sim, gente, que é uma ofertinha legalzinha Kitsune Glacial, na minha opinião, né. Porém, a pessoa vai aceitar também. Espero que você tenha uma troquinha boa pra gente. Então bora esperar aqui, então, mas a pessoa vai realmente trocar ou não, né. Bom, gente, eu não vou confirmar primeiro, já que foi a pessoa que pediu troca, ela que aceite. E aqui eu trouxe, então, gente, trouxe, então, meu lobinho neon UFR por uma Kitsune Glacial UFR. Gente, ok, acho que foi uma troquinha boa, assim, a gente que se ligasse, ó, tem um valorzinho legal nela, também ela era cara e tal. Então eu acho que valeu sim. Like, comentem a opinião de vocês sobre a troquinha. Bom, pessoal, agora eu tô aqui, então, com uma rena marrom, que era o pet que a gente ganhava o do calendário de Natal de 2019, né. Era o presente dia 25, então também é um petzinho bem antigo. Bora ver se alguém vai ter interesse por ela. Pessoal, alguém que, então, já tem interesse da minha rena FR, bora pôr ela aqui, então, ver a fetinha pelo meu pet. A pessoa botou aqui, então, um pinguim dourado, mas agora mais um tucano e essa lagarta também, né, gente, do castigo lagarta aqui. Ok, gente, a pessoa não aceitou e nem negou ainda, né, mas eu não vou trocar não, gente, porque pra mim não é uma troquinha muito boa pela rena não, né. Então, bora ver a fetinha antes de realmente trocar ela. Mais alguém que, então, já me trocou pra mim pela minha rena. Bora esperar aqui, então, a minha fetinha dessa vez. Ela colocou pra mim aqui, então, um dragão de diamante R, gente. Olha, o dragão de diamante é um pet lendário e tal, Zita R também. Ela já faz bastante tempo no jogo, vocês sabem, né, que ela não recomenda as estrelas e tal. Então, eu acho que não vai valer por ela, não, já que ela é um pet mais antigo e tal, e eu acho que ela vale mais. Outra pessoa aqui, então, já me troca pra mim aqui, então. Bora esperar que a fetinha ia por ela, pela minha reninha FR. Ela botou pra mim aqui, então, uma raposa ártica R, gente. Bom, gostei dessa fetinha aqui porque a raposa ártica também é um pet antigo, né, mas eu acho que só ela é pouco. O vídeo, sinceramente, eu não sei se eu aceito ou não. Peraí, ela tá colocando mais um pet, mas eu vou colocar mais um pato, gente. Tá bom, agora sim eu troco porque agora sim eu acho que vale, viu? Eu fiquei meio em dúvida antes, mas agora com um pato junto, daí sim, entendeu? Assim eu vou trocar e eu acho que é uma troquinha boa. Ainda bem que eu não tenho gente de cara assim aqui, a gente colocou mais um pato junto depois. Bom, pessoal, aceitei aqui, então, e troquei a minha reninha FR pra uma raposa ártica R. E também mais um patinho sem poção junto, gente. Ok, eu acho que valeu bastante a troquinha porque realmente é um pet legal. Eu acho que vale mais do que a rena, tá bom? Já que ela é uma realidade maior também. E ela é bem bonitinha, eu acho que a pessoa preferir ela talvez um pouquinho mais do que a rena, né? E também eu consegui aqui, então, mais um tia lerê pra melhorar ainda. Mas também aqui, então, um patinho, né, do homem da fazenda, então, um pet incomum de lá. E eu achei que valeu super. Pessoal, agora eu peguei aqui, então, um gato rosa, que foi um dos primeiros pets do jogo. Então, mesmo sendo incomum, ele vale bastante porque é super antigo. Então, bora ver o que oferecem por ele aqui, então, né? Bora por o meu gato rosa R aqui e ver a fetinha. Falou pra mim aqui, então, um rinoceronte FR. Que ele era, lá do ovo da selva, o mesmo ovo do papagaio. Então, também é antigo, né? Mas eu acho que o gato rosa ainda vale mais, então, não. Bom, pessoal, mais um dia que, então, tem interesse pro meu gato rosa. Bora por ele aqui e ver a fetinha de agora, então. Ela colocou pra mim aqui dois fragões antigos. Um R e outro sem poção. Mas também aqui junto uma beluga neon também, gente. Bom, temos aqui, então, dois pets tendários. Mas eu acho que não vale pelo gato rosa, gente. Então, bora continuar. Pessoal, mais um dia que, então, tem interesse pelo meu gato rosa. Bora ver a que oferta por ele agora, né? Você colocou pra mim, então, um Frost Furrow e R pra mim, gente. Olha, eu acho que eu vou ofertir assim. Porque o Frost Furrow é um calendário bem valorizado. Ele era lá no Natal de 2020. Então, também sendo o jogo faz tempo, né? E eu acho que vale sim, gente. Bora se precisar pra aceitar mesmo ou não. Ok, pessoal, então, esse é o meu gato rosa R por um Frost Furrow e R. Olha, eu achei que valeu sim. O Frost Furrow pet tendário bem legal, realmente, né? Ele é bem valorizado atualmente. Então, pra mim, valeu sim. Mas comenta aí a opinião de vocês sobre, né? Pessoal, agora vamos trocar aqui, então, uma vaquinha sem poção, né? Que como a vaquinha é um pet mais valorizado, eu vi aqui por um dos servidores que o pessoal fica trocando na caverna, né? Então, bora ver as ofertinhas aqui. São boas pela vaquinha, que é um pet antigo. Lá do Ovo da Fazenda, que as pessoas amam muito ela, né? Então, bora ver as ofers. Pessoal, já começando aqui, então, com alguém interessado pela minha vaquinha, né? Porque bora ver aqui, então, a ofertinha pela vaquinha. Lá do Ovo da Fazenda, que as pessoas amam muito ela, né? R, mas é uma possibilidade de montar. Tem um macaco que marcar com o prego, R. Mas você vê que aquele bichinho, R, tinha mais um cachorro neão, uma morsa neão. E também, mas aqui, então, gente, um poodle neão também, gente. Uma ofertinha bem legal, né? Bote de morango, petzinho bem valorizado. Também tem mais adezinhos legalzinhos, até, mais ou menos, eu diria, né? Mas eu queria ver um pouquinho mais a ofertinha de se trocar mesmo. Então, não, gente. Mas é uma ofertinha bem legal. Bom, pessoal, mais alguém aqui, então, tem interesse pela minha vaquinha, né? Bora para ela aqui, então. Ela botou para mim um T-Rex Neon FR, né? Bom, ele é um bom andário neon e tal, mas eu acho que a vaca vale um pouco mais, na minha opinião. Então, eu não vou trocar, gente. Inclusive, eu que mais o que aqui, então, já me troca para mim, né? Bora aceitar agora aqui a ofertinha, dessa vez, pela minha vaquinha. Ela me troca para mim aqui, então, um morcegão gotas de chocolate, R. Mas também aqui, então, um cogumelo belo, sem poção. Bom, a gente bate chocolate e vale um pouquinho menos que o baixo de morango. Então, eu acho que o troféu será melhor e tal. Mas, mesmo assim, não é uma ofertinha ruim, gente. Porém, eu não vou trocar. Mais alguém tem interesse aqui, então, pela minha vaquinha? Bora para ela aqui ver a oferta de agora. Ela colocou para mim aqui, então, um Canguru R, mais um cogumelo belo, uma poção de voar também, gente. Olha, eu gostei dessa ofertinha aqui, então. O Canguru, ele vale um pouquinho menos que a vaca, né? E um Canguru R para compensar aqui, então, gente. Então, eu acho que vale sim. Um Canguru Nero Neon bem valorizado, então, para mim, vai valer, gente. Bora confirmar aqui, então. E eu quero trocar, então, a gente trocar, então, a vaquinha sem poção, por um Canguru R, mais um Canguruzinho legal, gente. Ok, eu acho que vale sim, é uma troquinha boa para mim, na minha opinião, né? Eu gostei que dá uma poção de voar, que é sempre bem importante de ter poções para pôr nos pets, né? E eu gostei aqui, então, mas o Canguruzinho R, que é um petzinho super bonitinho, né? Esse level é bem valorizado e tal, então, eu acho que valeu bastante. O Canguru vale só um pouquinho, menos que a vaca no momento e tal, né? E o Canguruzinho aqui, eu acho que já compensou. Mas, então, pessoal, essas aqui foram as minhas troquinhas de hoje. Comentem aí se vocês acharam boas ou não, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas, então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu gostei, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!